Imagina uma pirâmide, ok? Uma pirâmide. Aqui, na base da pirâmide, é a nossa técnica na dança. A primeira coisa que eu preciso ter é essa base, a técnica. Porque se eu não tiver técnica, não adianta nada, né? Não adianta eu fingir que sou bailarina, tá? Eu preciso ter técnica, eu preciso saber girar uma pirueta, eu preciso saber fazer um arabesque, eu preciso saber fazer um salto, ele não precisa estar perfeito, mas eu preciso saber, ok? Isso me garante o direito de dizer que sou bailarina, quando eu sei, ok? Não estou falando que eu estou fazendo perfeito, só estou falando que eu sei fazer. Tá, então a base da nossa pirâmide é a técnica. Uma das laterais da nossa pirâmide é a questão da segurança. Sim, não adianta nada eu ter técnica se eu não tenho segurança. A outra base é a graciosidade. Não adianta nada eu ter técnica, ser segura, mas não ter a menor graciosidade. Nem nos movimentos, nem em movimentação de cabeça, nem em expressão. Sabe aquelas bailarinas que não são com cara de geladeira, ok? Então, para a gente se tornar uma bailarina que a gente olha no espelho e sente orgulho, eu preciso dessa tríade, dessa pirâmide. Show de bola? Nas escolas, quando a gente faz aula na escola presencial, a gente tem normalmente uma hora de aula, uma hora e meia, uma vez, duas vezes, três vezes na semana. Esse tempo é um tempo curto até, para a gente trabalhar só a técnica, só a base da técnica. Sim, os professores fazem milagres em escolas presenciais, dando aula para a gente como bailarina adulta. Sim, a gente, professora, faz milagre com vocês, faz milagre. No quesito, técnica, ok? Agora, segurança e graciosidade é uma coisa que eu preciso trabalhar a parte da sala de aula, porque o meu professor não vai conseguir trabalhar isso comigo dentro da sala de aula. É muito difícil, não dá tempo. Existem trabalhos específicos para a gente fazer para a segurança e para a graciosidade, que não é feito dentro de sala de aula, porque não dá tempo. Show de bola? Tchau, tchau.